Welche sprachen sprichst du? Parece até um trava-línguas, né? Mas essa é a pergunta que você vai ouvir sempre que alguém quiser saber que línguas você fala. Sem falar que depois que te fizerem a pergunta, você também vai precisar responder. Então, vem comigo, que hoje o nosso papo vai ser sobre o uso correto do verbo sprechen, falar. Eu sou Keila Leman, professora de idiomas, e esse é mais um vídeo do Kikademy agregando ao seu aprendizado de alemão. Bora lá? Antes da gente ir para a aula, já sabe, né? Deixa o seu like nesse vídeo, assim você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e assim mais pessoas vão poder aprender alemão aqui com a gente. Também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, vem ser meu aluno e ativa o sininho para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Não esquece do like não, viu? Se no final do vídeo você não gostar do vídeo, aí você tira e deixa o dislike, super justo, né? Já se inscreveu? Já deixou o like? Ok, vamos para a aula. Acompanha aqui comigo. Esse aqui é o verbo sprechen, que quer dizer falar. Só a pronúncia desse verbo já é um pouquinho complicada, porque a gente tem aqui na frente um SP. Aqui, olha, o SP, né? Você não pode pronunciar o S com o som de S e sim com o som de SH. E depois você tem aqui o CHIN, né? Esse CHIN é o chiado do gatinho. A língua fica presa na parte de baixo da sua boca, dá um sorriso e assopra. SP, SPRÊ, S, N. Ok? Good. Esse aqui é um verbo terminado em EN, como a maioria dos verbos em alemão. O que torna esse verbo aqui um pouquinho especial é o fato dele ser um verbo irregular. O que acontece com o verbo irregular? Quando você tira essa terminação aqui, esse EN, O que sobrou ali é a raiz verbal, não é isso? O que sobrou aqui é o radical do verbo. Pois é, aqui no radical, a gente vai ter a mudança nessa vogal aqui, vai mudar na conjugação no presente. Então, vamos dar uma olhadinha. Como é que vai ficar a conjugação do verbo SPRÊCHEN no presente? Eu falo, Ich spreche, terminação E, Du, SPRÊCHST. Olha só, aqui já ficou um pouquinho diferente. A terminação ST é normal, ok? Mas, o E, que estava lá em cima no Ich, aqui no Du, ele virou um I. Du, SPRÊCHST. Ele ou ela fala, Er, sie, es, SPRÊCHST. Também vai ter o I aqui no radical. E, além disso, a gente também vai colocar a terminação T. Wir sprechen, olha, aqui já voltou ao normal. Aqui tem o I de novo. Ihr sprecht, também normal, não mudou nada. Zizão ou zizinho, a gente já comentou da diferença desses dois. Eles ou elas falam, ou o senhor ou a senhora fala. Sie oder sie sprechen. Can, também, só colocamos a terminação EN, mas a vogal no radical não teve mudança. Observa aqui uma coisa comigo. Somente no Du, você, e no es, es, ele ou ela, é que a gente teve essa mudança na vogal. Reparou isso? Pois é, isso vai ocorrer toda vez que a gente tiver um verbo irregular. A gente sempre vai ter uma mudança na vogal do radical. Legal, agora que você está manjando nos paranauê da conjugação, agora como é que a gente aplica isso para se comunicar? Como é que a gente forma uma frase, uma pergunta, usando isso tudo? Observa aqui comigo. Sprechen é um verbo que significa falar, em português. Sprechen significa falar. Isso aqui é um substantivo e significa o idioma ou a língua. Observa também que o CH, ele nem sempre vai ter o mesmo som. Aqui em cima, Sprechen. Aqui embaixo, Disprache. Aqui o CH tem som de H. É como se fosse dois R's aqui. Disprache. Quando que isso vai acontecer? O CH vai ter esse som de H depois de A, O e U. Depois das vogais E, I e vogais com Umlaut, o CH vai ter som de H. Por isso aqui a gente vai pronunciar Sprechen e aqui a gente vai pronunciar Sprache. Não é Sprache, não é Sprache, é Sprache. Ok? Good. Então como é que a gente diz assim? Que idiomas o senhor ou a senhora fala? A gente diria Welche Sprachen Sprechen Sie? Olha só, EN aqui, né? No final, ali só tinha um E, não tem N, porque aqui eu usei no plural. Que idiomas o senhor ou a senhora fala? Se você tiver um tratamento informal com a pessoa e você já estiver tratando ela por DU, então a pergunta vai ser o seguinte Welche Sprachen Sprichst DU? Welche Sprachen Sprichst DU? Ok? E pra responder você diria Ich spreche e aí você fala os idiomas que você fala. Por exemplo, eu imagino que você fala português, porque senão você não estaria assistindo esse vídeo, você pode dizer Ich spreche portugueses. Se além do português você também fala inglês? Englisch Espanhol Spanisch Alemão Deutsch Italiano Italienisch Francês Französisch Russo Russisch Turco Turquisch E tem outros idiomas também, né? Dá uma olhadinha no tradutor qual é o idioma que você está querendo falar e você só vai colocar aqui na frente, né? Eu falo Ich spreche Vamos dar um exemplo aqui. Você fala português, inglês, espanhol e um pouquinho de alemão. Ich spreche Portugueses Englisch Spanisch und ein bisschen Deutsch Ou então Eu só falo português e um pouquinho de alemão. Ich spreche nur portugueses und ein bisschen Deutsch Enfim, agora é só você ir completando aqui com os idiomas que você fala. Gut, agora eu tenho uma pergunta pra você. Welche Sprachen sprichst du? Deixa aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Agora compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que estão aprendendo alemão. Compartilhe no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp, no grupo da faculdade. Compartilhe com todo mundo. Fazendo isso, você ajuda outras pessoas que também estão precisando desse conhecimento. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto